Tá procurando o Semi Novo de qualidade? Já encontrou o local aqui na Maestro. Prótese Semi Novos com estoque super selecionado e preços maravilhosos. Pra comprovar isso, o Leonardo separou ofertas exclusivas pra você que tá aí do outro lado, acompanhando a TV do carro. Vamos começar mostrando a HB20, um carro excelente pro dia a dia, né? Com certeza, Larissa. Vamos lá. HB20 2021 1.6 Vision Automático. O queridinho do Brasil. Carro completasso por R$ 71,900. Carro bom mesmo! É só vir fazer o test drive, hein? E agora vamos mostrar o quê? Um Gol, que é aquele que nunca sai de moda, né? Com certeza. Aquele carro excelente também, tanto pra trabalhar, passear, viajar. Vamos falar dele. Esse Gol 1.6, pra você que quer rodar de aplicativo, trabalhar em outras plataformas, Gol 21-22 com 46 mil quilômetros. Esse carro, pra esse final de semana, eu faço ele de R$ 52,800 por R$ 51,800. É só esse fim de semana! Corra aqui pra maestra, hein? Vamos fechar mostrando o Polo, carrão. Carraço! Vamos falar dele. Polo 1.6 MSI, também automático. Carro preto, carro executivo, completasso também. Esse também com baixa quilometragem, 44 mil quilômetros. Tá novinho! Novíssimo! Esse aqui, de R$ 71,800 por R$ 70,800. Então é isso aí! Gostou? Tá aprovado? É só vir procurar o Leonardo e toda a equipe aqui na Maestro Frotas e Seminovos. Faz um convite! Isso mesmo! Você que tá querendo trocar de carro, além de pegar carro com qualidade, você vai pegar com o IPVA 2024 pago. Vem pra maestra! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Legenda por Sônia Ruberti